Olha aí, faz cinco anos que saiu Batman vs Superman, A Origem da Justiça, também considerado como o filme mais divisivo aqui, e pra isso, pra gente celebrar esses cinco anos, convidamos de volta aqui Tiago Romariz, pra ver se agora ele gosta de Batman vs Superman ou não. Qual a sua esperança em cima disso, né Marcelo Hércio? Pelo amor de Deus! Olha, se você gosta agora do Paul W.S. Anderson, nada impede que você goste de... Goste e reveja a sua opinião aí sobre Batman vs Superman, que é um ótimo filme. Acabou que eu não gosto do Paul W.S. Anderson, eu gostei de Monster Hunter, uma coisa é muito diferente da outra, mas cara, Batman vs Superman continua a ser algo muito polêmico, então vale a pena discutir. Agora, se melhorou mesmo, aí... não sei não, é outra história. Bem-vindo aí mais uma vez, Tiago, e ó, bem-vindo você que está em casa também, e vai poder participar dessa conversa aqui, ó, comentando aí embaixo. Também, ó, não esquece de balançar o sininho pra você não perder nenhuma novidade aqui do Omelete, e porque, ó, isso aqui é só o começo, a gente vai falar muito ainda sobre esse tal do Zack Snyder aí, parece que ele tem umas coisas ainda aí pra ser lançado nos próximos dias, um tal de Snyder Cut, a gente vai falar sobre muito disso aqui, isso aqui é só um... só um gostinho, a gente precisa voltar no tempo aí e falar então do Batman vs Superman, como o Russell falou, muito divisível aí, ontem eu coloquei lá nas minhas redes, e aí, uma palavra pra você decidir, pra você falar sobre o que é Batman vs Superman pra você? A palavra mais escolhida, obviamente, foi Marta, né? E pra vocês dois, qual é a palavra que define o Batman vs Superman? Pra mim, a palavra que define Batman vs Superman é pesadelo. Eu não escolheria uma palavra melhor do que pesadelo, porque, de fato, a melhor parte do filme é o pesadelo do Batman, não à toa, né, vai ter um pesadelo gigante, eu acho, no Snyder Cut, mas foi onde começou o pesadelo de verdade da DC, eu acho, sabe? E aí, independente do filme ser bom ou ruim, o pesadelo do que foram os bastidores da DC a partir dessa visão do que o Zack Snyder colocou nos personagens ali, mas, pra mim, se eu fosse escolher uma palavra, já que o Marcelo Russell escolheu pesadelo, pra mim, a palavra seria divisão, sabe? Eu acho que foi um filme que realmente dividiu muito as pessoas, e ele foi muito além do que é o filme, em si, tipo, a discussão foi muito além, ficou personificada no Zack Snyder, e as pessoas começaram a discutir sobre o Superman e o Batman do cara, eu acho que é um filme que, independente da qualidade dele, daqui a cinco, mais cinco anos, daqui a mais dez anos, ele, de fato, vai ser ainda um marco nessa era de super-heróis que a gente tem no cinema. Então, a divisão de opiniões, pra mim, foi o mais forte, assim. Se a gente pegar os filmes de super-herói que o Zack Snyder criou, e onde ele é inspirado, ele é muito mais um diretor que pega um pós-super-heróis, né? Aquela coisa do Watchmen, ele ser inspirado em Frank Miller, ele ser inspirado em Alan Moore, é muito mais um cara que tá disposto a colocar super-heróis em crise, do que necessariamente um cara com perfil aí Kevin Feige, ou então um criador de universo, que vai construir aquilo do zero, estabelecendo os valores daquele universo. Então, você jogar essa responsabilidade no colo do Zack Snyder foi um erro estratégico tremendo. É um cara que, como contador de histórias, especialmente nesse mundo de super-heróis, ele tá muito mais preocupado em colocar esses heróis em crise, e é por isso que eu falo de pesadelo também, porque você tem uns pesadelos literalmente no filme, mas você tá ali questionando a essência desses personagens, o que une, o que separa esses personagens, e não necessariamente você tá lá numa disposição ali, olha só, vamos juntar todo mundo aqui, vamos criar um universo coeso, vamos criar a Liga da Justiça e ver o que sai disso e tal. Parece que ele tá com a cabeça muito mais lá na frente, uma coisa revisionista mesmo, enquanto que pra DC era interessante que fosse uma criação do zero. Você começar a Liga da Justiça com a morte do Superman não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Já pegando um Batman velho, né, tipo um Batman já, né, tipo, ele bebeu muito ali da fonte do Calor das Trevas, que é justamente o final da carreira do Batman, né. Já pega um cara, ele maduro, já de idade, né. Cara, é diferente, mas assim, dito tudo isso, eu gosto muito do Ben Affleck como Batman. Ouso até dizer que talvez seja o melhor dos Batmans pelo conjunto da obra entre Batman mais Bruce Wayne mais Batmóvel. Eu acho o Batmóvel, esse Batmóvel muito foda, que ele pega aquele lance da armadura, né, do tanque, do Tumblr, mas ele tem um design que busca ali algumas coisas, desde os quadrinhos, da série de 66, ele é mais esticadão, assim, como o do Tim Burton também. Tem muita coisa legal ali. Visualmente, cara, eu acho que o Zack Snyder, ele consegue entregar um negócio muito forte. Eu também acho, eu acho que visualmente é difícil a gente falar, assim, é... A assinatura dele junto com a execução da proposta, eu acho que foram muito bem feitas. E é isso partindo desde o Homem de Aço, onde a gente tem, pra mim, toda a parte alienígena, né, que ele tenta trazer ali, porque ele mal explora o Clark, né, na verdade, no Homem de Aço. Ele fala sobre o Kalel. O Clark a gente nem sabe direito quem é, né, é o Kalel dentro da Terra. Então ele tá lidando literalmente com um alienígena ali dentro, e a parte visual é muito em cima disso, né, tipo, a armadura do Zod, a armadura do pai depois, então toda essa parte visual eu acho interessante. E assim acontece a mesma coisa com o Batman, com a Mulher Maravilha, com tudo isso, né. Não acho que há um erro, e é até uma evolução do que ele vinha fazendo em outros filmes antes, né. Porém, eu acho que o problema dele não é o revisionismo, como o Hassell falou, do tipo, é um cara que já tá olhando pros heróis pra revisar o que que eles significam. Na verdade, pra mim, o grande problema é que ao dar essa proposta, muitas vezes ele esquece de montar, pelo menos na minha visão, o conflito dos personagens, por exemplo, em Batman vs Superman. Ele tá muito no conceito que já é estabelecido desses dois super-heróis, mas a gente pouco vê esse conflito de verdade, né, no Batman vs Superman especificamente. É claro, quando a gente olha a versão estendida, a coisa fica um pouquinho melhor pra entender o Clark quando ele vai pra Gotham, etc, etc. Mas ainda eu acho mais... Eu acho uma coisa que está mais ali pelo combate, de você ver necessariamente e depois eles se reunirem muito rápido, do que necessariamente você entender as ideologias ou pelo menos as visões de mundo que aqueles dois personagens têm. E pra mim é onde o filme de Zaba é aí, né. Pra mim é onde o filme realmente... Não é de Zaba porque eu não acho o Batman vs Superman um filme horrível, mas eu acho ele um filme que tem propostas interessantes, assim como é a Martha, por exemplo, mas que elas são mal executadas em sua maioria, assim, sabe? Eu acho que antes de você... Do problema ser realmente a conceitualização ali, tipo, o conflito como você define esses personagens, eu acho que é meio uma questão de visão de mundo mesmo do Zack Snyder, assim. Se você puxar desde o Homem de Aço, e com isso que você falou, ele está muito mais preocupado com o Kal-El, com o mundo de Krypton do que com o mundo aqui da Terra, tanto que ele descarta o Jonathan Kent naquela decisão super questionável, assim, porque realmente é aquela coisa do Superman pairando sobre as pessoas, sobre os mexicanos no Dia dos Mortos lá, porque essa identificação dos super-heróis com questões da Terra, assim, velho, ele não está preocupado nisso. Pra ele, o mundo dos super-heróis é uma coisa realmente que está muito acima dessas questões mortais. Então, nesse sentido, talvez ele seja realmente um diretor que vai fazer filmes da DC e nunca vai se identificar ali especialmente com a Marvel. Mas a partir do momento que você está tentando criar ali conflitos e tentar criar e humanizar esses personagens, cara, aí já cria um problema, porque o Zack Snyder não é especialista nisso e ele demonstrou em todos esses filmes que ele está pensando em questões ali muito acima do que significam os personagens, do que significam como mito, do que significa ser super-herói e não necessariamente de humanizar esses personagens. Então, em relação a isso, não é o cara que vai entregar esse tipo de conflito. Não, não, cara, eu estava, enquanto vocês estavam falando aí, eu estava puxando o IMDB Mental aqui e lembrando, cara, que ele é focado em fim de mundo, né? Todos eles. Zumbis, daí depois, 300, morre todo mundo, depois Watchmen, é o fim do mundo, com a Lula em Manhattan, Man of Steel que destrói Metrópolis, Batman vs Superman, começa com a destruição de Metrópolis, morre o super-homem, e depois ele está voltando para os zumbis agora. Caralho, não tem esperança na visão, no mundo de Zack Snyder, né? Eu acho isso muito curioso, cara, porque ele é uma pessoa, e aí falando das entrevistas dele no Snyder Cut e tudo mais, ele é uma pessoa, e todo mundo sempre falou isso dele, né? Que ele é uma pessoa de bom astral, é uma pessoa leve, todo mundo sempre falou bem dele nos bastidores e tal. Super, super. E os filmes dele sempre... Sempre sorrindo. Os filmes dele sempre tem um caráter muito visual, com um apelo estético para as coisas, sombrio, falando sobre coisas, né? Um pouco mais solturnas e tudo mais. É uma... É uma diferença muito grande da imagem que ele passa. Agora, voltando àquela ideia que o Hessel falou da questão dos mitos e deuses, isso sempre foi algo muito forte nos quadrinhos da DC, inclusive nos filmes que a gente já viu da DC antes e tudo mais. Não é algo só que o Zack Snyder trouxe, mas eu acho que ele traz num contexto histórico muito importante, né? Onde a gente tem a Marvel fazendo a nossa Sessão da Tarde, de uma geração, e aí ele tenta trazer algo que seja um pouco diferente disso. Isso eu acho louvável. Porém, eu acho que mesmo você tratando de mitos, e tratando de deuses, é necessário que haja uma conexão com a humanidade, que é isso que ele tenta fazer em muitos momentos, né? Pra trazer as falhas e as virtudes desses deuses. E muitas vezes, eu acho que isso fica descolado de uma realidade, né? E em cenas muito pequenas, a cena... Tem muita gente que reclama da cena do Zod lá, da morte do Zod. Mas eu nem acho essa cena um problema. Eu acho a cena dele beijando a Lois Lane lá num cemitério, que tipo, sei lá, milhares de pessoas morreram, e ele cagando pra o que tá acontecendo, pra mim é muito mais importante aquilo ali, sabe? Tipo, visualmente e no contexto da história, é literalmente você falar, cara, este Superman não se preocupa com as pessoas. E eu não tenho problema em ele não se preocupar com as pessoas na história. O problema é quando você tenta trazer esse tipo de preocupação em uma outra discussão, como acontece no Batman vs Superman. Aí eu acho que o personagem não se... Ele não se conversa, sabe? Eu acho que as ideias estão muito na cabeça do Zack Snyder, e muitas vezes os personagens não conseguem colocar pra fora exatamente qual é esse sentimento. E aí a gente volta na questão da Marta, porque realmente se esses personagens e os filmes em si têm dificuldade em conectar esses personagens com o humano e conectar com as pessoas e tal, eles vão se conectar como? Eles vão se conectar com uma coisa que é muito de ego, que é uma coisa muito pessoal, que é uma coisa muito ali até da psique, sei lá, dos super-heróis, que é o lance materno, é o lance de você ser uma criança crescida, que tá tentando salvar o mundo de um jeito ali completamente distorcido e tal. Então aí Marta faz completo sentido, cara. A gente defende Marta aqui desde o primeiro dia. É uma cena que não é bem resolvida ali, mas o conceito e essa ideia de você sintetizar os personagens ali nessa relação com a mãe e tal, tipo, não é uma relação com o mundo, sabe? Tipo, o Superman é aquele cara do altruísmo e tal, mas o Zack Snyder enxerga ali, pra mim, de um jeito muito legítimo e verdadeiro, ele enxerga que a relação ali é com a mãe e é uma coisa muito imediata ali, sabe? Que não é essa coisa grandiosa, é a relação com o mundo, não sei o quê. Tipo, é uma coisa muito íntima ali, sabe? Então ali eu acho que, pô, ele acertou em cheio. Mas o conflito, o próprio Zack Snyder fala bastante isso, né? Que o Superman dele, tipo, ele estava em desenvolvimento, né? Ele é ainda muito o molecão lá do Kansas, de Smallville, que tá tentando entender o lugar dele no mundo, né? E acho que, assim, o momento que ele realmente entende, a gente não viu, né? Que é o Liga da Justiça dele, aparentemente, né? A gente não assistiu ao filme ainda, mas não é o... Acho que a gente não... Acho não. A gente não vai ver o Superman de bigode, né? A gente vai ver a volta, né? A ressurreição do Superman, eu acho que ele vai voltar ali como esse símbolo de esperança, né? Que é o que ele sempre foi nos quadrinhos, né? Imagino eu, né? Que o arco seja esse, né? Tipo, é o desenvolvimento, ele entender e depois sim. Beleza, esse sou eu. Essa era a ideia que ele tinha na cabeça, mas, enfim... Não conseguiu traduzir ali de uma forma que agradasse todo mundo, né? Tem muita gente que não gosta do primeiro, do Man of Steel. Por quê, né? Tipo, ele acaba matando. Não, o Superman não mata, né? Tipo... É, ele sempre... Mas, assim, o Zack Snyder tem muito disso, de colocar a visão dele, né? Tipo, ele gosta muito de homenagear, né? Porra, a gente viu muito coisas do Frank Miller ali, né? Desde do Batman, do lado do prédio, a cena do Superman voando enquanto o Batman tá embaixo com o bate-sinal. Tipo, tem muita coisa ali que ele homenageia. Mas o negócio dele é colocar a visão dele, né? Beleza, né? Louvável. Acho que ele tem que colocar... Por isso que eu acho que ele vai ficar marcado, assim, na história. Independente de concordar ou não, é um cara que ele... Até onde deixaram, ele colocou a assinatura dele. No caso do Marta, pra mim, foi como eu falei naquele veredito há cinco anos, né? De, tipo, eu acho que a ideia é boa. De fato, ela é. Ela conecta dois personagens numa sacada que não viram em cem anos quase de história direito, né? Sim. Porém, pra mim, o problema é que a conexão acontece sem que você consiga criar esse conflito entre os dois personagens pra que você tenha um gatilho de conciliação. Ela é uma cena muito discutível. Ela é uma cena muito fraca de criação de contexto ali. Porém, é uma sacada muito boa. Eu acho que a conexão da mãe entre dois deuses é basicamente o que sempre aconteceu em qualquer mitologia grega que você vá. Os deuses se conectam pelos seus criadores. É exatamente isso que acontece. E é o que ele tenta fazer aqui. E eu acho que a execução, ela é pobre. Ela é muito ruim, a execução. Ainda que tenha boa intenção. Eu acho que o que o Zack Snyder faz em Batman vs Superman, principalmente, é jogar num quadro todas as ideias e o que ele acha que devem ser os super-heróis. Eu, sinceramente, nunca acho que ele quis ter um Superman esperançoso. Sempre foi um retrato de cinismo desses deuses, sabe? Pra mim, sempre foi o Superman. É o Superman cínico que vai matar, é o Superman que vai salvar milhares de pessoas. Mas é uma leitura de cinismo do que são esses mitos. E aí, eu acho que ele não conseguiu executar isso porque ele não é um bom contador de histórias. É isso. Eu acho que ele tem boas ideias, tem bons conceitos. Ele dirige muito bem cenas de ação. Visualmente, ele é um cara muito foda. Porém, eu acho que na hora da execução de histórias fica fraco. E não acho que isso vá melhorar absurdos no Snyder Cut. Principalmente porque tem quatro horas de filme. Muito sobre você contar uma boa história, é você saber editar as coisas. E o filme que era pra ter duas horas, duas horas e vinte, ter quatro, provavelmente a gente vai estar mergulhando na cabeça dele e vasculhando as ideias pra tentar entender um significado, sabe? Já a versão estendida, ela só existe ali pra você entender melhor a trama, sabe? Tipo, o lance do cara que perdeu as pernas, o lance da mina que tá sendo coagida ali naquela trama do Lex Luthor. Se você não entendeu a trama do Lex Luthor pelo filme, a versão estendida vai explicar um pouco mais. De resto, o que tem ali, tipo, não joga uma luz muito diferente na vida do Clark Kent, porque o lance do repórter lá, tipo, Zack Snyder não tá tão interessado nisso, tanto que ficou fora da versão do cinema. E eu acho, inclusive, que a versão dele, a visão que ele tem pro Superman, não vai mudar no Liga da Justiça. Pra mim, o Superman do Zack Snyder, ele está completamente ali no Batman vs Superman, que é um personagem alienado das preocupações do mundo normal, assim. Tipo, é um personagem que tá fadado pra sempre a ficar sobrevoando as pessoas. É isso que a gente vai ver no Liga da Justiça. Eu posso até botar uma aposta aqui. Eu acho que esse novo Superman aí não tem nada de novo. Vai ser um Superman realmente que tem outras questões, outras preocupações, entendeu? E, tipo, o Liga da Justiça não vai refazer isso. Eu acho que vai ser diferente do que a gente viu do Joss Whedon, né? Que é aquele cara que começa com aquela filmagem do celular. Aquele é o Superman que a gente conhece do Lois e Clark, do Richard Donner, de boa parte dos quadrinhos. É o cara que olha pras crianças e as crianças voltam pra ele com esperança, né? Tipo, só que não é a leitura do Zack Snyder. E, tipo, não adianta querer que o Zack Snyder... É a leitura dele. Tipo, o cara tem essa leitura como o Christopher Nolan teve daquele Batman realista, etc, etc. O problema pra mim nunca foi o cara poder colocar a visão dele, né? É a execução daquilo. Eu acho que, independente de qualquer coisa, ele deixa um legado de leitura de personagem que eu acho muito interessante, né? É claramente o cidadão que bebeu da fonte de Alan Morris e Frank Miller, principalmente. Inclusive na parte do cinismo. Em você pegar os super-heróis e falar E aí, filhão? O que que é isso? Né? Então... E eu acho que essa leitura dele é muito louvável. O problema é ele tá tanto filme cansativo, mano. É isso. Eu acho que o Batman vai ser meio que o Forlans falou. É cansativo de ser assistível, né? Tipo, é um filme pesado. Do tipo, brother... Serião, véi! Que vai de novo esse Clark aí. E aí chega Lois. E aí vai pra banheira. E aí crossfit. Ó, pelo menos ele viu crossfit antes de todo mundo, hein? Tem isso aí também, hein? Ó, vamos lá. Cinco anos depois, Batman vs Superman. Como que ele tá no ranking de vocês aí? Quantos ovos? Vocês mantêm? A nota que vocês deram na época? Vocês mudam? Essa eu lembro bem. Quatro ovinhos ali. Tá na crítica. Está eternizado em mármore. No Homem Aretti. Eu mantenho, mantenho. Mantenho quatro ovos. Cara, eu dei três ovos na época, né? Eu não lembro agora se são três ovos ou dois ovos. Não lembro. Mas eu mantenho, assim. Minha impressão do filme não mudou muito. Eu acho que ele ganha importância devido, né? A tudo que aconteceu depois. Ele ganha mais importância ainda com o Snyder Cut. Porque a semente do Snyder Cut tá nele. Mas eu mantenho. Eu acho que é um filme que é muito importante. É um dos filmes mais importantes da era dos super-heróis do cinema. Não necessariamente pela qualidade, mas pelo que ele significa dentro do nosso contexto histórico. Como cinema. Não como história. Exatamente. Eu também mantenho. Eu daria três ovos na época e eu mantenho os três também. Eu acho que é isso. Ele tem momentos muito bons e tem momentos que... What the fuck, assim, sabe? Daria pra ter cortado, cara. Eu acho que ele conseguiu botar a visão de mundo dele aí. E só por isso esse filme já vai ficar na história. Mas deixa aí nos comentários. Diga pra gente se esse filme está na sua história pessoal. Qual a sua história pessoal com Batman vs. Superman? Deixa aí nos comentários. E não esqueça também de curtir o vídeo e assinar o canal. Queria agradecer aí ao Thiago mais uma vez pela presença aqui com a gente. Lógico, com certeza. Thiago, deixa aí. Deixa o Jabez aí. Tem todos os canais lá pra vocês seguirem. Aí no YouTube. Tá aí embaixo na descrição. Valeu pelo convite. Qualquer coisa, estamos aí. Tchau. Tchau.